O Laboratório Mapinguari é um laboratório que trabalha com sistemática, biogeografia e história natural de anfíbios e répteis. Sistemática nada mais é do que nós organizarmos os bichos, dar nome para eles. Taxonomia faz parte de sistemática. Então, além de consultar material de coleções científicas, a gente vai para campo, verifica a identidade desses indivíduos e vê a diagnose deles. Então, a gente olha características daquela espécie para ver se ela bate com as espécies descritas ou não. E aí, quando ela não é uma espécie descrita, a gente vai dar um nome para ela. E o Mapinguari hoje destaque nessa parte também. Outras pessoas no mundo e no país também fazem taxonomia integrativa, mas o nosso laboratório não fica para trás. Nós temos todo o equipamento e pessoal treinado necessário para fazer isso. Então, dentro desse trabalho, a gente sequencia o DNA, a gente analisa a vocalização dos anfíbios. Então, porque os anfíbios são animais que se comunicam acusticamente. A gente olha a morfologia deles também, algumas vezes o girino, as espécies que têm girinos, as larvas, elas podem ser diferentes. Então, a gente junta todas essas informações, que é o que a gente chama hoje de taxonomia integrativa, que é a melhor taxonomia hoje. A segunda faceta do laboratório, que é a biogeografia, é responder por que a espécie ocorre naquele local. Quais os motivos ecológicos e históricos que levaram aquela espécie a colonizar aquele ambiente. E a última vertente do laboratório é a história natural. A história natural é uma coisa meio ampla, que hoje em dia ela está voltando muito à tona também, que é aquela ciência de ir para campo e entender a biologia das espécies. Várias pessoas perguntam, né? Por que vocês estudam anfíbios? Por que estudar rapes? Por que a gente vai para campo à noite pegar cobra, né? Porque esses bichos, eles merecem atenção. Eles têm um histórico evolutivo único. Saber esse histórico evolutivo é saber como o próprio ambiente, o próprio planeta evoluiu ao longo do tempo. E eles têm toda uma carga histórica para contar isso para a gente também. Então, preservar essas espécies é porque elas merecem, né? Porque eu quero ou não quero. Se eu estou na Terra, eles também, às vezes há mais tempo do que eu, eles têm os mesmos direitos de serem preservados, né? Então, essa é uma resposta que eu acho muito mais honesta. Mas a gente tem uma resposta muito mais prática também, né? Então, criar uma ciência de base para entender esses animais traz muitos benefícios em algum momento no futuro e, às vezes, agora. Ciência, ela não pode pertencer apenas dentro das paredes da universidade, né? É nossa missão como professor, mas como cientistas, divulgar a ciência, né? A ciência, ela pertence à humanidade, pertence à sociedade. São eles que pagam a nossa ciência, né? Então, a gente quer mostrar que ela está muito além do artigo científico que é publicado em inglês, né? A gente criou um Facebook, a gente criou um Instagram, a gente tem uma conta, um canal no YouTube, né? A gente está começando agora e temos o nosso site. Então, a gente recebe mensagens de várias pessoas do Brasil e do mundo nos elogiando, falando o quão legal é isso aí, mostrando que divulgação científica, ela tem que pertencer a todo cientista, né? Que a gente não é dono do que a gente descobriu. A gente apenas descobriu aquilo, né? Então, nós, como acadêmicos, né? Temos que vestir essa camisa de que divulgação científica é o próximo passo agora de fazer boa ciência. Isso leva não só o nome do Mapinguari, até porque o nome do laboratório não é só esse, né? Mapinguari é o FMS, né? Tem um selo FMS junto ali. Então, a gente tem uma responsabilidade de levar esse nome com qualidade também, que é a qualidade que a universidade prega. E passar isso para o público que quer saber o que acontece dentro da universidade, né? Para mim, trabalhar no Mapinguari é muito importante, porque a gente já é referência no Brasil inteiro. Então, como a gente faz essa divulgação científica do Mapinguari no Instagram, no Facebook, então todo mundo sabe que a gente aqui é uma família, né? E todo mundo se ajuda. Ciência a gente sabe, aqui a gente sabe muito bem que ciência a gente não se faz sozinho. Então, todo mundo contribui com o trabalho de cada um. Quando eu entrei no Mapinguari, eu percebi que tem muita diferença de ter um laboratório onde você se forma, você tem o apoio de muitos pesquisadores, de vários companheiros que também estão trabalhando com você. E isso faz toda a diferença em questões de produtividade e de tudo que você conseguir adiantar no seu próprio trabalho. Durante a minha graduação, eu não tive esse clima de laboratório, em que todos trabalham em conjunto, todos sabem de todos os trabalhos de todo mundo, cada um colaborando com os trabalhos, os projetos. E quando eu vejo alunos de graduação passando por isso, que eu não passei por isso, eu vejo o quão é importante para a formação de um profissional. Desde o início, ter noção do que é ciência e como se faz ciência. Eu vim para o Brasil faz uns quatro anos, quando eu vim para fazer mestrado. Depois de fazer meu mestrado, eu voltei um ano para a Colômbia e agora, este ano, estou começando meu doutorado, já como parte do Mapinguari. O Brasil, em relação aos anfíbios e aos répteis, tem muito mais desenvolvimento, muito mais pesquisa que em outros países na América. Então, para mim, com certeza, consigo aprender muito mais do que conseguiria aprender em outros laboratórios, porque aqui tem muito mais desenvolvimento, muita mais pesquisa. E o legal do Mapinguari, do nosso laboratório, é que a gente atua principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, em todas as regiões do estado, mas nós temos trabalhos também em diversas regiões do Brasil, na Amazônia, no Nordeste, em áreas de Caatinga, na Mata Atlântica, também na região sul do Brasil. Então, hoje, o Mapinguari e todos os seus membros estão atuando com essa pesquisa de anfíbios e répteis em diversas regiões. E no Mato Grosso do Sul, a UFMS é polo, principalmente aqui em Campo Grande, que a gente está muito bem localizado. Então, a gente está dentro do Cerrado, do lado do Pantanal, perto de outros biomas, vizinhos como o Paraguai. A UFMS, ela literalmente, cravou sua bandeira em todas as regiões aqui do estado e busca incentivar a ciência de base para se tornar uma ciência aplicada em algum momento. Porque só fazendo essa ciência de base com qualidade, igual a gente busca, é que a gente vai conseguir melhorar tecnologicamente em outros setores da sociedade. A UFMS, 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 a Obrigado.